Comunicação e confiança, apenas. Eudinho, chegamos ao close de Qualify. Chegamos no close, hein? Mais uma etapa agora. Agora não tem mais como. Teoricamente, dá para perder mais uma partida ainda, mas não está nos planos. É jogar hoje, amanhã e domingo só comemorar. E hoje é contra quem? E1 de novo. Quarta partida contra E1 no semestre. Perdeu todo semestre. E aí, Volpão, qual a expectativa para hoje? Ah, jogar o Cid, né? Que foi o que eu não fiz antes de falar uma regida. Mas hoje vai fazer. Tá, a gente vai vender agora leve, tá? Ele, ele vai vender? Bandeira a mesma coisa. Ó, por que não? A gente priorizou jogar chato. Jogar agora, não? Não, a gente priorizou jogar chato. É, então foda-se. Não, foda-se para mim. Não, foda-se para mim. O que? Pronteiro nosso pique. Pronteiro nosso pique, skype deles. Olha o decider. Eu acho importante a gente saber o que a gente precisa para entrar nesse jogo. A gente ganha esse jogo aqui. Vocês já sabem disso. Vocês já sabem que a calma é essencial. Só que calma não significa não ter energia. A gente comemora, a gente grita, a gente está junto. Zero reclamações, como sempre. Mas a calma. Tomar as decisões com calma. Muitas vezes cuidar do teu próprio cu. Então, é, é isso. Vai ser assim o jogo de hoje. A gente sabe que se a gente... Vamos priorizar isso. Se a gente tiver isso como prioridade, o nosso individual no final vai ser melhor. Então, se a gente não tomar perdido, a vitória é nossa. E eu estou sentindo que hoje estou a massa. É hoje o cabeçote? Hoje estou a massa, eles firme. Certo? Então, acho mais importante do que isso. Concentração, calma, energia. E, mano, é literalmente fazer o nosso. Fechou? Fechou. Vamos lá! Quero o show! Quero o show! Quero o show! Quero o show! Vamos! Vamos estragar agora a Play Guys. Vamos estragar agora? Só crava aí. Passa o direito, passa para a direita. Comigo, comigo. Comigo, comigo. Boa! 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 Bora, guys! Fica parado, meu careca. Fica parado, meu careca. Fica parado, meu careca. E aí, um careca. Passou o careca. Passou o careca. Quebrou a câmera. 20 segundos. Não, só fica. Perfeito, assim. Perfeito, Lobo. Contato do Lobo que você abre, Dados. Tá. Parado. Ficou? Gelado. Lobo, vai para frente, vai para frente, Lobo. Felipe primeiro. Vamos! Salve! Para de comunicar, meu querido Finn. Careca, você só vai fazer, colocar o que você tem que colocar de dry-ram, vai marotar dentro do bumbi da cozinha, atrás daquele pilar, tá ligado? Tá. Norris, Norris aqui. Você vai ficar marotado dentro do bumbi da cozinha. Tá naquele pilar. Lobo, não precisa comer essa dispensa, que eu quero que você procure esses drones ali pela quela parte, a gente vai ficar impossível de ser expletado. Entenderam? Então, mantém isso. A caçada já vai ganhar tempo por si só. Eles vão tentar fazer algo, tentar não adaptar a caçada, porque a blitz não deu certo, porque eles vão perder muito tempo lá. O bom precisa trabalhar na venda do bumbi da cozinha. A gente vai tirar a venda de baixo, tá? A doida. A doida. A doida. A doida. Meadaço. Dá pra clicar na porta. É o ped. É o stroke que ele vai chiquitar. Uma bala, uma bala. Valeu, guys. O jogo foi jogado e a gente sabe que a gente perdeu, mano. Viu, Elie comigo? Elie morto. 22. Eu acho que já vamos, já, guys. Vamos, pode ir, pode ir. Passei, não, toquei, merjo. Laje, Laje. Tá verde, 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 mas tem tampa, tem? Escada. Escada comigo e importou de 12, importou de 12. Morrendo pra porta achar a porta achar a porta, a porta achar a porta. Vai isolar o cara. Não, 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 não tem. Vai! Vai isolar, carregos, aleluia. Não, tá? Não tem aquecer, irmão, tá? Consegui valorizar só. Vai! Caramba, deixa eu estraer muito, e a água. Nossa senhora! Tem um cara no ping, e o outro tá parado aqui na salinha, Daniela. Em cima do bagulho do arquibus, caiu, caiu. Os três embaixo, os três embaixo. Os três embaixo, atagas. Fique pra escola do careca. O que que eu parei? O que que eu parei? Ele tá até de roxo, esse viado. Todos os jogos foram para ter. Vamos ganhar agora! Vamo lá, vamo lá, guys. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, guys. Vem! Tão saiba mais do pneu. Pneu, tenham. Aqui de esquerda? Tá, tá passando pra você, lombo, tá passando pra você, lombo. Bora, cara... Tenta, tenta, pessoal. Tem um. Vamos espantar, vai espantar. Calma, calma. Vamos lá, tá vivo. 3, 2, 1, vamos. Posso pangar pra ela? Tá, 3, 2, 1, vai. Dropei, caraca. Comi bombe. Bombe morto um. Salinha ou zigue? Salinha ou zigue? Zigue é meu, zigue é meu. Zigue nada, salinha. Salinha, salinha, peguei. Só bunkers, pá. Clica, clica, clica lá. Valeu! Valeu! Desconfia, porra! Vamos, caraca! Bora, vai. Bora, vai. Bora pra frente, bora pra frente então. 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3. Não, não, não! Bora! Vai! Vamos parar nesse, porra! Vai! Vem, não. Vai, não vai! Ele para, que ele mexe, ele para. Mano, ele não tá parando Acabou a fúria? Acabou a fúria O Guido passou a fúria Caralho Acabou Acabou Falar muito né mano Não pode falar muito Temos os mapas já? Quais serão? Parque temático Vila e Skyscreeper Não, a gente pica favela Favela Vai ser chalé Pique nosso E o último mapa se precisar é Se precisar né E o que você achou dos mapas? A gente tava esperando, acho que eles também estavam esperando Era o mais óbvio assim Delícia esse trabalho hein Norte Delícia filha da p*** Colocar nosso jogo Norte pela noite Literalmente É a mesma coisa de ontem A gente ganha na cabeça A gente ganha na concentração A gente ganha entendendo os espaços que ele tem E sem medo de jogar Se precisar adaptar alguma coisa Que o round tenha ficado difícil Lembrem Não precisa focar tanto em detalhe Uma ideia meia boca bem executada com confiança É melhor do que uma ideia melhor bolante E a gente se perdendo no meio dela tá? Comunicação e confiança apenas Com certeza E com certeza Eles estão em choque lá Tem que pensar A gente ganha Cozinha 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 Boa aí Cada ainda Barelho Olha o Esk, já pegou a primeira, 3x2 não é ruim, mas acabou caindo na mão do Volps. Volps veio muito rápido e mortal, foi para estreifar, olhar para o outro lado, bricou! Agora tentou trocar, foi pelo mortal, vai tentar garantir, forçou a entrada e já levou o sol junto ao Dodds! Meu Deus do céu, Dodds! Olha essa virada, ele pegou o primeiro e foi direto para o segundo! Pegou muito, caralho! Mais um agora no chão, Rentalha! O Esk pegou o Lobin, abriu do outro lado, Volps ainda tenta buscar! É a double kill dele! Será que ele vai conseguir? Tem a chance de levantar, tem dois jogadores contra dois nesse momento! Virou um 2x2, 15 segundos! É, aí é que rola o perigo! Volps na malandragem, teve a oportunidade boa de garantir, mas o Flório ainda briga! Recuado agora na malandragem, o Death, rolou uma flash! Meu Deus! Esse pause, eles estão sentando retake. Retake, né? É, eu acho que eles vão caçar e eles vão querer fazer retake. Tipo assim, para eles, a cal deles é que a gente caça e na hora de eles recarem, eles vão bater retake. Vocês têm duas opções, tiveram gatilho do Rucho e quiser ruxar, ótimo. Se não, caça e faz dois tempos Joga pra bangar, bangar, fingir que vai plantar Não faz dentinho É, vou estourar Faz, fez o embalo branco É, é isso, só saibam aí Deixe caldo, deixe caldo Deixe caldo Deixe caldo Deixe caldo Para pegar os jogadores nas costas Se conseguiu pegar o primeiro Vai pra cima ainda Tá tentando ameaçar, fazendo preparo Fazendo barulho ali O Volpes maltratando o Retalha Só rasgando E mais uma dele O que tá acontecendo O que tá acontecendo O que tá acontecendo O que tá acontecendo Tem que colocar o Carabaia Clarabaia Acho que vai virar O Carabaia vai virar Sem, mano, fica essa porra Charger o Edson Um de vida, um de vida Vai, Clarabaia, vai, vai, vai Coloca um Pantando um ping, bota pra fora E resete o outro Porque, ó, no Bacodetro, no Bacodetro vai vir você Não, não, não Cozinha Tentando correr da troca Sempre, exatamente Tá ligado? É esse que eu tenho, ó Não é pitado Mas a gente fecha de novo a cozinha Mas tá assim Parque no meio das cortesas É o melhor bom, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu vou... Acho que eu peguei a multe pra mim Mas a gente não peguei Pinguim vermelho Pinguim vermelho Pinguim vermelho Pinguim vermelho Pinguim vermelho Passa pra um, pra passar pra um Pinguim vermelho Passa pra um Pinguim vermelho Tá faltando um F Uma F no momento É esse bom Joga Careca Joga Careca Joga Careca Mata e do bom Pinguim Pinguim Passa no dash Quatro jogadores contra dois Olha o perigo agora nas costas Nossa Senhora do Tazera Sentai de Brinquές do ITWI Último jogador vivo é o Gutto Que ainda briga Na grande Magner ainda consegue pegar uma iluminação Vai em direção agora o Bombe Na Sala de jantar Passando pela lareira Confira em mim, confira em mim nessa porra, vambora, cara. Caralho, joga na linha de terra. Perfeito, joga na linha de terra, vence. Desce, desce, desce. Dimas, Dimas, por favor. Não vai conseguindo achar a comunidade para descer. Consegue achar o primeiro jogador. E esse agora pelo Alçamban. Pega o plantinha, off, off. Vai repotar. Floreo vem logo atrás para devolver. O plantinha agora de maneira desesperada. Floreo brinca com ninguém. Abre o State M. Consegue vencer o árvore. E se classifica. Para a raiz. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Davos internacionalista, zero é quem é o lugar duro, caralho! Caralho, caralho. Caralho, bar nå. Caralho, caralho! Combinações, caralho? Como viu, não sabe isso? Caralho, caralho! Então, não souゼbio. Amém.